Miguel Anjo Quantas voltas são precisas Para escolher um só caminho E senti que é melhor para sempre Quantas vezes indeciso Eu desisto de vencer E decido ser prudente Imitando que é diferente É um tempo roubado A nação de existir Um momento passado E perdido É o amor Precioso O destino traçado No mapa a fingir Um futuro distante Iludido É o amor Precioso Precioso Quantas feridas são precisas Para escorrer um sangue novo E acender E acender a chama Ausente Prometendo que é Para sempre É um tempo É um tempo roubado A razão de existir Um momento passado E perdido E perdido É o amor Precioso Um destino Traçado No mapa a fingir Um futuro distante Portanto iludido Tanto iludido É o amor É o amor Tanto iludido É o amor Tanto iludido É o amor É o amor É o tempo roubado A razão de existir Um momento passado e perdido É o amor Racioso O destino traçado no mapa a fingir Um futuro distante e iludido É o amor Precioso Precioso Obrigado, parabéns aos autores. Obrigado. Obrigado.